Salve galera do YouTube, beleza? Gabs Drake aqui pra mais um vídeo aqui Um teatro de 4 ETFs Ender No último vídeo a gente tava ali confrontando os caras ali Eu tava passando muita raiva ali, toda hora morrendo ali pros caras Tá certo? Ladrão Pra ver se a gente acha alguma coisa aqui Tudo isso foi para O que é isso? Ó, chama uma folheto aqui Manifesto antigo Hum, tu te soube? Se vocês querem, aí é só pausar o vídeo pra ler aí, beleza? Pra eu dar uma lida aí Já acha mais coisa aqui Mais folha Achei alguma coisa Hum, minha carta ainda tá intacta Ó, tem mais aqui Nada Aqui Ó Tá ali Guarda essa arma, Nate Ei, Nathan, dá uma olhada O que achou? Grana de libertália Tem um símbolo do Avery aqui Aham Ele deve ter derretido o ouro, cunhado a própria moeda Julgando por isso E os manifestos nas estantes O tesouro tava aqui Ah sim Mas o que importa é, cadê o tesouro agora? Ok A gente sabe que teve uma briga lá fora É, e aqui dentro Será que os colonizadores roubaram? Não Acho que eles tentaram recuperar o que era deles Olha É o Avery? Two? Fundadores de libertália Todos com a palavra ladrão Não assassino ou tirano Ladrão Então quando os colonizadores entraram aqui O tesouro já tinha sumido Sim, porque esses caras já tinham levado tudo que havia pra levar Piratas são sempre piratas, né? É, piratas são sempre piratas Aham Foi mal galera, o negócio aqui é estar me mandando mensagem aqui, mas... Que? Onde? Peraí É o mapa? É, bem ali É o nosso tesouro É o mapa de libertália? Certo Segue até o outro lado da ilha e olha Bem ali New Devon Pra New Devon Pra New Devon Avery era de Devon na Inglaterra? Pode crer Cara, tem umas mansões enormes aqui Cada uma delas tem um símbolo próprio Claro, onde eles moravam E se a gente... Escalasse a torre de vigilância? Só pra ver qual é New Devon, aqui vamos nós New Devon, aqui vamos nós New Devon, aqui vamos... Agora, como é que a gente sobe ali? Que véi aqui, véi Pra onde agora? Aqui eu não sei se tem como pular Num... Será que é aqui? Não, não é não Ei, dá uma olhada nisso Ok, pronto? Pronto Ok, primeira etapa Etapa 2 Levantar o lust Boa ideia Parece surpreso Só aceito elogio Hehehe Obrigado Deixa eu subir lá, já que eu pava Então Vamos subir até lá E agora Agora deixa eu ver Como é que eu vou fazer Acho que é pra eu se balançar até que negócio ali Deixa eu subir um pouco aqui Eu vou ver se dá pra balançar até lá Ó, cheguei. Acho que eu tenho que me balançar até ali a... A pônei. Acho que é o nome dela. Desculpa, Condor. Maldon. Que? Você tá pisando no Baldry? Ah, tô mesmo. Só subir. Cadê o Sen? É, tá, o cara já tá aqui já. Se eu pular aqui, acho que eu morro, né? Boa, véi. A altura é dessa. Então vamos pra cá, então. Não, é pra subir aqui, né? É, deu outro aqui. O lugar feio e retado. Pra onde agora, véi? Vou subir aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui embaixo. Ah, quebrou. Deixa eu subir pra cá, então. Opa. Uma viga. Uma viga. Nathan, tá vendo essa torre? Lógico. Merda. Ah, entendi agora. Subi aqui e joga a viga. Agora pra onde? Não. Acho que eu tenho que subir a torre. Aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Porra, véi. Ah, tem aqui. Aqui. Sai de baixo aqui, sabe? Beleza. Achei alguma coisa. Ei, pra trás. Aqui. Só subi agora. Só subi agora. Bem, que tal a gente roubar dos ricos, hein? Ei, alguma passagem aqui? Ah, mais ou menos. Vamos. Quanto tempo você acha que vai levar pra chegar em New Devon? Bom, algumas horas. Depende de quem ou o que a gente encontrar no caminho. Eu não sei pra onde ir, cara. Oi. É sério, pô. O cara quebrou o caminho. Ah, merda. Merda. Lança um foguete. Ah, merda. Meu Deus. Você tá bem? Estou. Vamos. Pela janela. Nossa, cara. Tá doido. Cadê? Esses caras curtem uma explosão, né? Ah, é? Estou indo. Onde você está? Só aqui embaixo. Vamos. Tá pesquendo. Nossa, passou perto. Algo me diz que eles cansaram da gente. Sério? O que você acha isso? Aqui, porra. Não espera. Vai logo. Ah, desgrama. Nathan. Nathan. Levanta a cara. Temos que ir. Temos que ir. Agora. Ah, meu Deus. Meu Deus. Nossa, cara. Ah, puxa. Não. Vamos. Aqui em cima. Olha eles aqui. Aí vem eles. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Boa. Boa. Eita puta! Corre! É, fico na minha frente aí. Ah, vai me cascar. O net é muito cagado. Não! Ok, vamos tentar de novo. Eita puta, quem tá aí? Ok, peraí. Ei, Mati. Bom te ver de novo. Ok, manga. Manga. Do que você tá falando? É a minha palavra de segurança. É sempre espertinho assim? Às vezes sim. Sim. Você e seu irmão mostraram que são os melhores caçadores de tesouro da ilha. Que pena que não estamos do mesmo lado. Espera ainda. Tem tempo. Confiar no Drake? Eu não caio mais nele. Ei, peraí, vamo falar sobre... É, fio. É, fio. Tem o revolucionário. Tem que ser na mão mesmo. Tem que ser um pouco mais difícil do que eu esperava. Eu... Sei onde fica a saída. Depois de tudo, acha mesmo que eu vou deixar você ir embora? Seria a opção mais inteligente. Ah, qual é, Nadine? Sério? A gente sabe que você é valentona, mas... Nós somos dois. Acha que meus homens já não estão vindo pra cá? Eu só preciso ganhar tempo. Isso se eu mesmo não acabar com vocês. Droga. Vai! Tá duro. Não aguento mais essa ilha. Não aguento mais ele. Não aguento mais você. Não aguento mais você. Ah, não vai mesmo. Sai fora. Vamos fazer isso. Eita. Podemos conversar com ele. Não. Ah, tá. Agora, aguenta firme. Pronto, um a menos. Tomar no cu, velho. Pô, eu pensei que era pra soltar a porra. Todo mundo pra estragar a porra da gameplay. Eita porra. Podia até cortar, mas... Não, deixa assim mesmo. Toma. Tô quase lá, Sam. Tadine! Toma. Tadine. Eita. Tadine! 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 Ah, que interessante. Nate? Samuel? Abaixe as armas! Todos vocês! Não. Riff, ele tá nervoso. Ah, não liga pra ele, Nadine. Eles não matam ninguém a sangue frio. Não é o estilo deles. Apostaria a vida dela nisso? Vai em frente. Atira. Samuel. Eu morro e vocês também. Que seja. Nem mais um passo! Quer dizer, assim? Sam, abaixa a arma. Eu avisei. Ei! Acabou! Não atirem! Ninguém atira! Joga a arma. Acabou. Ok? Acabou. Não se preocupe, Nadine. Não é o estilo deles. O que posso dizer? Achei que ele não tinha coragem. Samuel. Tudo bem? Acho que já esperava por isso, né? Ei! Qual é, cara? Você nos pegou? Vai com calma. Vamos. Você é um homem de negócios. Vamos chegar a um acordo. Ah, acordo? É. Queria saber no que está pensando. Vai em frente. Estou ouvindo. Tá. Só. Tá. Olha, quer achar o tesouro do Avery? Vamos ajudar você. Ei, em troca não mato vocês. É. Isso e... Uma pequena parte. A cara de pau desse cara. O suficiente para a liberdade dele, ok? Liberdade? Nathan. É. Ele cumpriu pena por nós. E deve muita grana para o Héctor ao casar. Para o cara que soltou ele. Oh, do que você está falando, Nate? Héctor ao casar morreu num tiroteio. Na Argentina. Um em seis meses. Fui eu que soltei o sênior. O quê? Uau. O que ele te falou? Sam. Que história você inventou ao casar? Sério? Você mentiu. Mentiu pro seu irmãozinho? Estamos perdendo tempo. Só um minuto. A verdade é que... Eu nunca deixei de procurar o tesouro de Avery. Mas sempre acabava num beco sem saída. Sabe? Então eu soube que o nosso querido Samuel Drake, um especialista em Avery, estava vivo e passando bem. Não teve fuga nenhuma. Eu subornei o guarda da prisão e o seu irmão saiu pelo portão da frente. Ele passou os últimos dois anos procurando a segunda cruz de São Dimas. Quer saber? Sempre esteve comigo. Não. É isso aí? Não é mentira. Sam, é mentira? Nathan. Ah, Sam. Oh, meu Deus. Não, não. Olha, o tesouro do Avery era nosso. Sempre foi nosso. Não, larguei minha vida por você. E aí, olha, olha, Nate, se serve de consolo, ele me enganou também. Deu uma de Rodine pra cima de mim, te envolveu. E aquele velho na confusão. E eu não vou mentir, Sam. Aquilo me irritou muito. Mas quer saber? Isso tudo é passado. Você não merece. Merece? Que eu saiba, somos todos ladrões nos metendo onde não devemos. Rafe. O quê? Acaba com isso de um jeito ou de outro. Senão eu acabo. Ouviu, a moça. Se perder uma pista, pode esquecer aquele tesouro. Você mesmo disse que sempre acaba num beco sem saída. Por que não admite, Rafe? Precisa de nós. É, tem razão. Tem meia razão. Só preciso do Sam. Pera, tá cometendo um erro. Rafe, Rafe, não, eu quero... vai! Ah, meu Deus. Nate... Ei, Nate! É, aí está. Quem mora aqui? É, não faço ideia. Mas esse é o endereço. Tem investigado o lugar nos últimos dias. E está vazio. E aqui estamos. Os irmãos Drake. Então galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Deu aqui no meu cronômetro. 22 minutos de vídeo aqui. Aí o próximo vídeo eu vou trazer esse capítulo aqui. Os irmãos Drake aí. Beleza? Deixa o like aí. Compartilha o vídeo aí com seus amigos. Gord Gameplay, beleza? Aí eu vou saindo por aqui. É nóis. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Valeu. Falou.